E aí, torcedor palmeirense, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Porco Raiz. Obrigado pela presença e pela presença maciça que nós tivemos no vídeo que foi postado no sábado, tá? Tivemos uma repercussão muito grande falando sobre as declarações do Jorginho, declarações essas que a gente sempre vai condenar aqui no Porco Raiz. Então obrigado a você que participou, que deu seu like e você que chegou no canal Porco Raiz, muito obrigado mesmo, continue com a gente, vocês não irão se arrepender porque a gente tem a intenção de trazer sempre informações legais pra vocês, tá legal? Se você ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, dá seu like caso você gostar do conteúdo e aí sim, vamos pro vídeo, vamos falar da arbitragem, vamos falar do choque rei, vamos falar de algumas outras coisinhas aí, tudo nesse vídeo de hoje, então não perde nada, segue lá! Torcedores, ontem eu resolvi não postar nenhum vídeo porque a gente teve rodada do Brasileirão, porém uma rodada meio mandráquica pra nós, né? A gente vai falar isso, mas eu vou falar isso lá no fim do vídeo, sobre o que aconteceu na arbitragem, o que aconteceu com o VAR, e o que aconteceu com a rodada de domingo, com a rodada de ontem, que qualificou o Curica a ficar com a mesma pontuação que nós estamos nesse momento, mas mesmo assim ele ainda está em segundo porque nós temos muito saldo de gols, diferente dos outros times do brasileiro, né? Nós temos saldo de gol pra dar, emprestar, vender, fazer o que quiser com esse saldo, então a gente se garante na primeira colocação, mesmo se a gente não ganhar, mas eu acho que não é esse o caso, a gente tem que caprichar hoje lá no Panetone, choque rei contra o São Paulo às 20 horas e a gente vai falar sobre isso. Vamos pro próximo tópico, falar sobre essas questões do choque rei. Torcedores, é um duelo de Carili, toca no Caliri, no Caleri? Caliri, no Caleri que é gol, eu tenho as minhas restrições, é um bom atacante, a gente não pode negar isso, é um bom atacante, é um cara raçudo, assim como é o nosso Rony, então a gente vai aí pra um duelo de Caleri contra Rony, né? Caleri nove gols no Brasileirão, Rony seis gols no Brasileirão, o Caleri obviamente tem uma quantidade maior de gols, né? O Rony tem aquela dificuldade latente em finalizar, mas tem vontade, assim como o próprio Caleri tem muita. É um jogador raçudo. E vamos contar com o Rony hoje, por que não? A gente continua com aqueles desfalques marotos, né? Desfalques que no último jogo eu dei uma sentida, principalmente na lateral direita, né? Os desfalques são... agora nós temos mais o Zé Rafael, que ficou amarelado e tem uma suspensão automática, né? Marcos Rocha que não volta, Rafael Veiga que também não volta, né? E aí os reservas, Jorge... e aí vai, por aí vai, mas aí já não interessa tanto porque trata-se de reserva, né? O que pega pra esse jogo contra o São Paulo é justamente quem ficará no lugar do Zé Rafael, o trem. A gente imagina que podem ter aí duas possibilidades. Uma seria o Gabriel Menino, porque é a função que, no meu entender, ele faz melhor, tá? Que é a função de volante. Ou, de repente, apareceu o Fabinho por aí, né? O Fabinho que é um garoto da base, que também já fez essa função no time principal, pode aparecer, ou também, né? Uma terceira opção seria o Atuesta, tá? Mas eu não sei se o Atuesta já está com essa moral com o nosso querido técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira que também não vai estar em campo porque está Covid, né? Está com essa doença horrorosa. Então, nós vamos ter hoje, na beira do campo, o nosso querido comedor de vidro, João Moraes. João Martins? João Martins, João Moraes. Estou errando todos os nomes hoje. João Moraes é um parente da minha esposa, João Moraes. João Martins, português comedor de vidro, raçudo, que pede sempre ao time muito à vontade. Teremos ele lá. Ele nunca perdeu com o Palmeiras, hein? Vamos falar agora do retrospecto Palmeiras e São Paulo, ou São Paulo e Palmeiras. Ah, torcedores retrospecto, eu vou colocar aqui do lado, mas eu vou ter que ler porque de cabeça não dá. Retrospecto, são 329 jogos entre Palmeiras e São Paulo, 109 jogos deu Verdão, 107 jogos deu São Paulo Futebol Clube, 113 empates, tá? Gols, 423 gols pró e 420 gols contra. Então, assim, no retrospecto, nós estamos acima do São Paulo Futebol Clube. Uma diferença, uma margem muito pequena, discreta, porém a gente está melhor que o São Paulo Futebol Clube em todos os quesitos. Tanto de gols quanto de vitórias. Detalhe importante é que nós não ganhamos do São Paulo Futebol Clube no Campeonato Brasileiro, fique bem claro, no Campeonato Brasileiro desde 2019, tá? E vale lembrar que no Brasileirão passado nós empatamos de 0 a 0 turno e retorno nós perdemos de 2 a 0 em casa no Allianz Parque, tá? Turno, vamos lá, empatamos 0 a 0, retorno em casa perdemos de 2 a 0 para o São Paulo. Bom, esse é o retrospecto, eu deixo para você analisar o que será hoje. Bom, torcedores, como eu tinha falado no começo do vídeo sobre a rodada de domingo de ontem, né? E os absurdos que aconteceram, os absurdos que acontecem, até uma questão que o próprio Jorginho lá, pulando já um vídeo para trás, né? Tinha falado que o Abel tinha que respeitar a arbitragem, porque não é assim, mimimi, mimimi, blá 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 blá. Mas assim, como que a gente vai respeitar uma arbitragem nesse nível, né? Nesse patamar absurdo, onde não há nenhum tipo de critério, onde uma bola bate no corpo, bate na mão, não é pênalti, pela regra. Mas no jogo contra o Curica foi pênalti, né? E o VAR sequer chamou para rever a jogada. Puxão dentro da área para o Curica não é pênalti. Então assim, fica muito difícil, né, torcedor? Muito difícil a gente ter seriedade diante dessa arbitragem. É isso que o Abel tanto cobra. O Abel é português, ele vem da Europa, né? Países que levam as regras e as leis um pouco mais a sério e procuram aplicá-las dentro do seu teor original. E não dando brechas e dando margens, como a gente faz aqui no Brasil tão bem, né? Ou tão mal, ou tão mal, acredito eu que tão mal. O Brasil sempre cria regras e leis onde haja brecha para que ele possa, dentro dessas brechas, atingir os seus objetivos quando há interesses dúbios, duvidosos, negros e sombrios, assim como houve na rodada de ontem, né? O jogo do Inter e do Botafogo foi uma baixaria, teve um quebra-pau no final, teve expulsão complicada, teve um monte de coisa que a gente... Não vale nem a pena a gente ficar entrando no detalhe. E o jogo contra o Curica, a mesma coisa. Pênalti a favor do Curica, que não existiu, né? E um pênalti a favor do Goiás, que existiu e não foi marcado. Então, assim, estar em segundo no Campeonato Brasileiro com essa ajuda é muito fácil, né, meus amigos? Então, pra hoje a CBF resolveu dar uma, né... Sabe, jogar aquele sprayzinho de fumaça no ar. O que que acontece? Os árbitros que apitaram o jogo lá do Inter e do Botafogo, que apitaram não, estavam no VAR, eram... Deixa eu falar pra vocês aqui. Eram o Rafael Trassi e o Elton Nunes, tá? Que trabalharam no jogo. E trabalhariam também no jogo de hoje. Porém, eles foram trocados, substituídos, tá? Vão ser substituídos pelo Rodrigo Guarizzo e pelo Vitor Carmona, o árbitro e o assistente do VAR. Então, voltando. Tá até aqui na tela pra você ver. Quem apitou lá? Rafael Trassi e Elton Nunes, que seriam também hoje a CBF substitui por Rodrigo Guarizzo e Vitor Carmona. Eu acho que dessa maneira a gente pelo menos evita uma situação mais complicada. Torcedores, então, para fechar o vídeo de hoje, vamos torcer muito pra esse choque rei, pra que a gente consiga trazer os três pontos e continuar nesta pegada de distanciamento dos demais. É muito importante. O Curica, uma hora, vai perder a ajuda dos árbitros, vai perder a ajuda global. Isso sempre acontece, né? A não ser que eles venham com uma força extraordinária pra 2022. Eu não acho que é isso, tá? É claro que todo mundo quer derrubar o Palmeiras, mas eu acho que não vai conseguir. Acho não, tenho certeza. Então, vamos torcer, vamos lutar, vamos brigar e vamos trazer mais esses três pontos e ficar lá isoladão no topo da tabela. Avante, palestra!